Nesse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram àqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo, que prestassem uma botina deles. Mas lá o cara, 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desinformizado. Chuvia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época, na época jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado, as chuteiras não eram também clarinhas, chuteiras de cor escura. E eu fiquei na jogada, a bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Então, seria naturalmente se o juiz tivesse se apercebido e validado o tempo. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu e foi um dos tempos contra a Polônia e consignado por mim.